Olá, nice to meet you! E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a mais um Passagem de Som. Tô morta de feliz mais uma vez de receber vocês aqui. E olha só, rapaz, o convidado ou convidada que a gente recebeu hoje é que é uma pessoa muito especial. Tenho certeza que você já chorou, já dançou, escutando a voz dessa mulher cantar muito. Inclusive, eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu não costumo fazer. Rapaz, deu um close em my face. Agora, só um close. Closeou? Eu vou pedir pra convidada cantar só um trechinho de uma música e aí vocês vão ver a expressão da minha face. É tudo ou nada, diz que não vai me deixar. É tão bom te sentir, me arrepio em pensar. É amor pra vida inteira, vivo em nome desse amor. Te amo. Não chora, não chora. Não chora, não chora. Linda! Eu estou com você aqui recebendo a Amanda Gama! Eita, obrigada, Tânia. Maravilhosa, mulher já tá com ela emocionada. Menina, tá vendo? Bicho, que voz é essa? Que emoção. Que mulher maravilhosa, que emoção te receber aqui, mulher linda. Eu que agradeço, você é muito mais linda pessoalmente, né? Super elétrica, simpática, já deixa a gente muita vontade. Eu já quero parabenizar, viu? Aproveitar esse espaço maravilhoso, que eu nem sei se eu vou falar primeiro ou você vai falar primeiro, mas eu quero logo agradecer, logo, viu? Vocês sabem que eu sempre agradeço, a gente sabe como é a rotina, a banda, a correria, conciliar as coisas e estar aqui topando, estar no Passagem de Som falando um pouco da tua vida, da tua carreira, das novidades, pra gente é um presente, né meu povo? É, sim, olha, pra mim também é um prazer, como eu já falei, né? Fiquei surpresa, a estrutura de vocês é maravilhosa. A gente já sabe que a plataforma em si já é aquele espaço maravilhoso que a gente sempre tem o privilégio de estar realmente de primeira mão postando todos os trabalhos da Lagosta Bronzeada e, assim, incrível, um espaço que realmente todo artista precisa, todo artista que tá querendo realmente impulsionar a carreira, mostrar e falar, né, num espaço como esse é maravilhoso, com uma pessoa assim, uma equipe como essa também, que a gente já se sentiu super acolhido desde o momento que a gente entrou aqui, então, parabéns, de verdade. Obrigada, Lama. Obrigada, sim. Meu povo tá vendo. Sendo sincera, é verdade. Vocês tão vendo aí o negócio, né? Olha, vocês sabem, eu estou aqui no Estuatou, eu sou fã, meu pai é fã, tinha um CD tudinho, e eu nunca entendia, mulher. Não. Uma lagosta assada, assim, no lado de um CD. Uma sanfona, assim. Uma sanfona, uma lagosta. Ela de óculos. Uma pessoa de óculos, uma lagosta assando. Tem várias fases. Assando umas fases. E eu ficava, menino, que banda é essa? Que curioso, né? Que curioso. Landa, conta um pouco pra gente de como foi a tua trajetória aí no Lagosta Bronzeada, essa banda que marcou a vida de tanta gente. Pronto, a gente vai até dar uma resumida, de certa forma. Porque antes de lagosta eu já cantava, eu comecei a cantar muito cedo, né? Posso dizer que quase de criança eu já cantava. Comecei a cantar. E assim, eu cantei MPB, né? E o espaço era pouco naquela época, mas a gente também gostava, sempre gostou de forró, até porque... Cearense, né? Nossa. Você é cearense? Sou. Olha, que bom. Enfim. E a gente sempre gostou de forró, então vamos montar uma banda de forró. E começamos com Banda Porto Velho. Banda Porto Velho. Porque meus pais foram embora pra Porto Velho e teve toda uma história e tal. E aí, homenagem àquele momento que a gente viveu, aquele tempo, né? Que também foi muito bom, muitos amigos, né? Que abriu muitas portas pra gente e a gente retornou ao Ceará e vamos tocar, né? Vamos cantar, fazer o que a gente gosta. E aí, não demorou muito pra acontecer o... A gente já vivia meio que insatisfeito com o nome, porque o mercado realmente exigia uma outra postura, assim. Tava muito na moda, muitos nomes, assim, esquisitos, mas que muito comerciais lá na época, né? E na época tinha, tipo, banda Calango Acesa, ou Mel com Terra, essas coisas, assim, meio que, né? Então, a gente procurava um nome, mas não vinha todo aquele estudo, aquela pesquisa, aquela... E aí, chegou um dia, um momento que nós fomos contratados pra um show na época de Carnaval, no litoral cearense, né? Que é toda... Pegando Cascavel, Caponga, Beberibe, né? Enfim. E aí, vamos lá, vamos criar a banda. A banda, realmente, a gente sempre tinha um repertório muito... A gente não tocava só forró, a gente tocava do reggae a tudo que a galera pedisse, né? Então, a gente tinha muito esse repertório. E quando chegava no Carnaval, sempre teve, assim, aquela abertura pra tocar, realmente, músicas... Desde a machinha, sabe? Aquelas coisas de... Quem sabe, sabe, conhece, né? Essas coisas todas. O axé. Então, era muito forte. A gente também, no Carnaval, dava preferência a tocar muito essas coisas da galera viver o Carnaval, né? Vivo, vivo. Então, um convite pra tocar e meio que desafiador. Vamos mudar o nome da banda, porque esse show que vocês vão fazer aqui, em Beberibe, um amigo da gente, ele já disse, vamos mudar o nome da banda, então vamos... Eu tenho aqui um bloco e eu já preparei todos os adesivos desse bloco e tal. E o nome do bloco é Lagosta Bronzeada. Aí, se eu for tocar, vai ficar o nome da banda Lagosta Bronzeada, né? Aí, eu disse, tá lindo, é um negócio meio complicado. Vamos, né? É, Lagosta Bronzeada. Vamos tocar aqui no litoral e tal. Depois, não sei se vai ficar, mas vamos tocar como Lagosta Bronzeada. A gente vai subir no palco, Lagosta Bronzeada. E foi. Caraca! Isso foi quando? Diz-me a 2000... De 99! De 99 a 2000. Pronto. Foi a faixa, gente. Foi a virada. Esse Carnaval já ficou Lagosta Bronzeada. Caraca, gente. Olha, eu vou dizer, do nada, você sai do nome Porto Velho e vai pro nome Lagosta Bronzeada. Pronto. A história do nome da banda é essa. Você adote o número. Mulher do céu, que loucura. E pegou. Pronto. E pegou. A gente resolveu deixar e ficou. Lagosta Bronzeada e continuamos assim. A diferença é que, ao longo do tempo, a gente foi tentando se encaixar, porque naquela época era muito difícil. Hoje você tem... A gente diz assim, é difícil pro artista, é difícil. Mas é um grau de dificuldade totalmente diferente do que a gente passava antigamente. Hoje a gente tem mais meios de poder se mostrar, né? Claro, hoje em dia você vai na internet, você grava um vídeo, todo mundo vê rapidinho. Às vezes você não tem nem pretensão, nem imagina que vai viralizar uma música, uma coisa que viraliza. Antigamente você tinha que ralar muito pra você ensaiar. Bora comprar uma fita cassete, vamos ensaiar. Escuta a música, vamos... E a gente escolher a direção que a banda queria seguir. Tinha que ouvir muito. E ter muita sensibilidade de saber onde é que você quer se encaixar naquilo. Porque eu sabia que queria cantar, né? Mas assim, era uma misturada do que... Como a gente queria tocar tudo, queria agradar todo mundo. E uma espécie de banda baile, né? Mas aí depois eu disse, não, mas a gente vai ter que ter uma identidade musical. E como tudo era muito difícil, pra você tocar um show, tinha que... Vamos lá, vamos... Era o sonho, como a gente era do interior. Vamos tocar em Fortaleza. Vamos... Alguém tem que ver a gente e tal. Pra você cantar num clube. Tinha que um empresário indicar pra poder... A banda ir. Não tinha esse lance de muita facilidade de... Vamos contratar porque a gente já conhece. Não. Tinha locais que ia conhecer a partir do show, né? E, enfim... Quando eu resolvi, né? Dizer assim, não, vou mudar a cara da banda, eu vou... E eu fui muito por mim, né? Eu acho que eu fui até um pouco egoísta, que eu disse assim, Eu vou assumir, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as músicas que eu gosto de ouvir. E quando eu conversava com as pessoas que gostavam de forró, Eu sentia uma carência do que tava tocando, que eu sentia meio que todo mundo tocando a mesma coisa. Dava certo? Dava. Dava. Todo mundo gostava do repertório de todo mundo e tal. Mas eu queria também ter um espaço pra cantar aquelas coisas que eu gostava de ouvir e que ninguém cantava. E que quando eu cantava em off, a galera... Lana, gostei e tal. Aí eu fui um pouco ousada, né? Porque eu já fui logo de quê? Vamos gravar um MD. Um MD na época, né? Não era um CD, não era um CD não. Vamos gravar um show ao vivo e tal. Vamos, vou preparar o repertório da banda agora. E vou... Mas o pessoal, Lana, mas tu vai... E os músicos ficavam olhando pra mim assim, mas como assim tocar essas músicas? Eu queria cantar tipo... Ô meu amado, por que brigamos? Ah não, né? Aí eu queria cantar... Diana? Pronto. Eu queria cantar tantas coisas assim que a galera às vezes deixava de ouvir porque realmente não tinha, né? E aí eu fui um pouco ousada porque eu tinha um amigo que ele viajava muito e quando ele via... Então ele te dava os feedbacks assim? Ele diz, eu fui pra tal região, viajar pro Brasil inteiro. Cara, tem essa banda aqui que todo mundo gosta. Toca essas músicas aí. Aí eu ouvi. Na época ninguém aqui no Ceará principalmente não ouvia falar muito em Calypso, né? Cara, eu sou fã. Pronto. Aí nessa época não tinha muito. E aí eu ouvi aquela... Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dor. E aí eu coloquei no repertório. Aí foi uma polêmica porque os meninos não queriam ensaiar. Tu é doido cantar essa música? Ninguém conhece essa música. E esse ritmo? E o pessoal vai dizer que nós estamos é doido. Estamos tocando forró, estamos tocando, é isso aí. Eu digo, mas eu não quero que mude o ritmo da música. Eu quero cantar nesse ritmo aqui. Aí ficou. E todo mundo meio que assim. Eu digo, eu vou assumir a responsabilidade. Se a galera não gostar, não tem problema. Eu mudo. A gente passa a tocar em forró. Se a galera gostar da música, muda o ritmo, tudo bem. Mas eu não quero mudar o ritmo. Eu quero cantar nesse ritmo aqui. Aí fiquei, né? Todo mundo meio assim. Aquela... A doida. A doida, né? Mas aí eu fui. Chegou o desafio do show. Agora eu vou ver o que vai. E aí a banda começou a tocar e todo mundo... Curtiu muito. Pouco tempo a gente já estava vendo que aquela gravação que a gente fez naquele show que foi em Horizonte. Que fica pertinho de Pacajus. Aqui pertinho de Fortaleza. Começou a tocar nas rádios. Como assim nas rádios? E aí na época tinha a Tropical FM, que era a rádio que tocava as bandas que estavam em ênfase e tal. Pronto. E aí foi como a gente... O pessoal começou a ouvir Lagosta Bronzeada e dizer que essa música... Aí foi que eu fui explicar, né? Que era Calypso e tal. Referências com vocês. Pronto. A gente começou a tocar no Siqueira e aí tocava todo... Isso eu já tinha montado um repertório porque eu já conhecia um compositor que era o Tony Cornel e resolvi colocar as músicas dele na banda e gravar, né? Então a gente já tava com um repertório montado e apresentando essas músicas e depois, pouco tempo depois, aí começou a ouvir Calypso e tal. Mas foi meio que... Lana, que interessante isso de você arriscar um repertório que ninguém tava fazendo... Pronto. Pra poder destacar tua banda. Isso é muito inteligente porque, realmente, todo mundo tava fazendo a mesma coisa. E aí você vai e faz uma coisa diferente e destaca. Suas músicas vão pra rádio. Como você falou, é tão difícil pra um artista daquela época, né? Você gravar um CD, você gravar um LP, que tu falou. Você gravar um LP e sair, talvez, distribuindo. Mas você, com a sua aposta, conseguiu e aí começou a tocar na rádio e a galera conheceu a banda. Ontem começou a tocar o repertório inteiro, as músicas que nós tínhamos gravado no CD, volume 1, né? E aí nós gravamos e acho que, se não me falha a memória, acho que tinha umas 20 músicas. 17 músicas tocavam o show inteiro, todo mundo sabia cantar. Foi tudo assim, de uma vez, todo mundo já sabia cantar nos shows inteiros. E essas músicas, até hoje, tem que estar no repertório, entendeu? São 22 anos, né? Cara, em 2020 vocês já pegaram, né? Gente, Lana, eu fico me perguntando como você fez, como você faz até hoje, pra manter uma banda estruturada com a sua carreira, do seu jeitinho, apostar em coisas novas, né? Estar aí com o repertório antigo, mas também tendo novas ideias, se adaptando ao novo tempo. Como é que você vem fazendo isso, mulher? 22 anos? É meio difícil, né? Ao mesmo tempo que você tem o desafio de, por exemplo, ter um repertório quase que totalmente seu, né? A gente toca muitas músicas de outras bandas, principalmente esse estilo das bandas, As músicas que não existem mais, mas que passaram, deixaram sua história, seu legado no forró, que o público forrozeiro sente saudade de ouvir. Aí, às vezes, não tá ouvindo a banda, mas tá ouvindo as músicas que fizeram história, que marcaram. De repente, pessoas que viveram momentos que a música mexe com as pessoas. Então, pra gente, é o desafio de manter toda a trajetória que a gente conquistou e também tá lançando coisas novas, né? Coisas novas. Até porque a dificuldade do artista que ele, que tem assim, que já tem um repertório que agrada, né? Que já tem uma história na música, que o desafio maior é colocar novas músicas, pra que as pessoas também aceitem aquela música com, né? Tem aquele espaço no coração pra realmente ouvir. Pra realmente ver o que que tá vindo de novo, né? Isso, porque às vezes limita ao que eu quero ouvir só o que já tem até aqui, né? Mas o que a gente também traz é muito importante porque a gente procura realmente ter a mesma identidade musical, que é falar de amor, né? É dar toda essa continuidade nesse estilo que é bem assim, que é romântico, mas que também é dançante, né? Eu perguntando isso pra Lana, porque eu sei que ela vai trazer novidades aqui pra gente, vai contar dessas novidades, de estar se reinventando também, que isso é muito importante. Mas antes da gente ir pra lá, vamos brindar pra se tratar um pouquinho, né? Vamos! Show! A gente tava falando aí do desafio de lançar novas cores, né? E que a Lagosta está lançando novas coisas. Tem um lançamento aí, gente. Olha, eu assisti o clipe. Ela vai falar aqui pra vocês, mas eu assisti. Eu vou perguntar várias coisas sobre esse clipe, porque ele é muito diferente, ele é interessante. É muito bom de assistir. Fala um pouquinho daquele clipe pra gente. Falo, pronto. E, gente, realmente é interessante. Porque foi desafiador, né? O nome da música? Uma diferença. Uma diferença. Isso. Clipe Uma Diferença já está disponível em todas as plataformas. Inclusive no Sua Música. É, sim. Foi o primeiro, viu? Mulher. Foi o primeiro. Foi. Oh, Sua Música. Isso, Sua Música, né? Então, essa música é da Ellen Nery, né? A gente conversou e vamos fazer aqui uma parceria, vamos fazer uma música e tal. E a gente conversou e deu certo. Eu gostei da música e aí a gente foi produzir, né? Com Messias Santiago, que é o nosso produtor musical. Em pouco tempo a gente já deu certo fazer, concluir, né? E aí a gente já começou a postar nas plataformas, né? E a primeira foi Sua Música, como eu disse. E depois a gente vai ter que fazer um clipe, né? Porque apesar da lagosta ter toda uma história, né? Precisa também entrar aqui com alguma coisa que também fale, né? Também seja no estilo romântico, mas que também tem uma pegadazinha mais atualizada, um pouquinho assim, que a galera do TikTok vai, sabe? Nossa, né? E acaba que você, pra fazer um, ter a ideia de fazer um clipe e tipo ousar, né? Como uma banda tida como forró das antigas, de repente também tem uma dancinha, né? Oh! É, tem toda, né? E aí disse, vou preparar o meu psicológico pra isso, né? Quando surgiu a história da dancinha de Gui, não vai dançar. Cara! Primeiro porque eu não sei dançar. Aí vai fazer uma dancinha que eu não sei dançar. Mas eu vou dizer como. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E tá, eu aceitei o lance da dancinha e aí a gente foi caminhando e o negócio, né? Vamos lá. Não vou focar somente na dança porque o intuito é a música, a dança só pra descontrair, pra também agregar uma galera aqui que... Uma jovem, né? E tal. E a gente também marcar um pontinho nisso tudo. Preparados para, lógico, as críticas. Porque a gente sabe que quando você se expõe a qualquer desafio que seja, você tá sujeito a todas as críticas, né? Todos os comentários. Mas eu já sou acostumada com isso. E assim, a gente pega tudo de bom, aprende com os erros e a gente vai caminhando, né? Adaptando e caminhando. Eu vou ser muito sincera com você. Uma das coisas que mais me chamou atenção no clipe, Uma Diferença, foi a questão de você trazer alguns dos grandes sucessos de cinema pra esse clipe. Isso. De repente, você chega lá e a Lana tá lá fazendo a Rose do Titanic. Assim cantando. Gente, tem noção. De repente, ela está fazendo a Maria Bonita e o Lampião e outras cenas de cinema. O casal do Casa Blanca e tal, né? E olha só o detalhe. Mortícia e Gomes. Olha só. Detalhe, você já achou ela lá toda linda, vestida de noiva. Me conta como foi a ideia desse roteiro, assim? Como veio na cabeça de vocês trazer cenas de filmes românticos e de repente uma noiva? Pronto, né? Diante de toda uma intimação, depois da produção da música, que a gente tinha esse lance de ter que realmente fazer esse trabalho acontecer. Então, eu sou um pouco acomodada com datas, essas coisas. Sou meio que lenta pra algumas coisas. E aí eu disse, não, vou marcar data. E a gente vai correr atrás disso e vamos ver o que a gente vai querer fazer com essa música. A gente vai se limitar ao que a música diz? Ao refrão? A letra? Não. Mas aí a gente teve vários, vários pensamentos e daí o Paulinho, né? O Paulo de Souza, que é meu produtor, que também ele é N funções. N funções. É um artista. É um artista, é ator, é tudo, né? Dançarino, coreógrafo, ele me dá muito caramba, né? Mas eu mereço. E aí ele já teve ele, vamos fazer. E ele sabe que eu não gosto de fazer aquela coisa que todo mundo faz. Que é, tipo assim, fazer um clipe não julgando nenhum dos clipes. Eu acho que cada um faz aquilo que gosta, que quer, que tá disponível a fazer. Mas aí eu queria fazer uma coisa assim meio que diferente, mas não tinha ideia ainda. E eu pensava em fazer aquele par romântico em alguns locais e tal. E falar da música. E depois a gente foi em construir como seria o relacionamento. Pra ela, ele tanto faz, né? E ela ama e ele tanto faz. Que é tudo bacana, mas que depois, entendeu? Aí então pra gente falar disso. Aí teve vários processos quando chegou perto. Meu Deus, e agora? Chegando a data. O que a gente vai definir mesmo? E ele disse, olha, tem uma pessoa aqui que eu queria lhe apresentar. Vamos... Ele é um cara muito criativo, que é o Tim. Ele chegou agora, né? Que é uma presença aqui com a gente. O Tim, ele é maravilhoso. Ele que fez... Eu tive a ideia inicial, depois de muitos processos, que de repente eu ia viajar e eu comecei a ver o clipe assim. Parece quando eu vou compor que às vezes eu do nada, ou eu tô dormindo e eu começo a ouvir a música. E aí, se eu não copiar logo, eu já esqueço, né? E foi assim, eu vi o clipe como se eu estivesse, assim, aqui nessa sala e vendo tudo acontecer. Num ambiente só. E eu disse, meu Deus, o que é isso? E aí eu liguei, eu mandei uma mensagem pro Paulinho, pra eu não esquecer. Eu disse, Paulinho, eu não tô dormindo. Eu tô acordada, eu só tô dizendo que eu tô tendo essa ideia. Eu tô vendo o clipe assim, assim. Aí ele, bacana, depois na viagem a gente vai conversar sobre isso. E aí a gente conversou e ele disse, é bacana a ideia, mas faltavam algumas coisas. E aí quando a gente se reuniu com o Tim, ele disse, gostei da ideia, mas que tal se a gente fizesse esses momentos, mas trazendo uma história de, tipo, você ia casar, você vai casar, tá preparada pra casar, e daí a gente brinca com alguns personagens, uns casais de época e tal. Como se ela estivesse idealizando o meu amor. Pronto, aí a gente vai ter um... Então eu vou fazer o seguinte, o nosso relacionamento tá prestes a acontecer um casamento, mas aí eu não fico muito satisfeita e aí eu durmo e o cara tá lá me esperando na igreja, né? E nesse sonho, nessa pegada que eu durmo e o cara tá lá me esperando, aí acontece toda essa viagem. De repente ele e ele de Jack Rose, sabe? Então acontece toda essa viagem no sonho que eu estou tendo e o cara me esperando lá. E o pobre lá, né? Pronto, aí de repente acontece tudo isso e ele fica desesperado. E aí quando acorda que ela vê que ele não respondeu a mensagem, que ele não... Aí ela desiste de... Também me preocupou, né? Então, pra mim já era, já deu. Tira o véu, joga fora e acabou. Não o caso. Pronto. Olha só, gente. Mas tem todo esse acontecimento, sabe? Muito ousado, por sinal. Muito ousado. Eu queria até te perguntar, vocês estão vendo aí. Eu tenho certeza que de caso vocês ficaram super curiosos. Então vão lá, uma diferença, o clipe uma diferença. Vejam pra vocês ficarem assim passados. Uma atriz, tá? Ah, meu Deus. Uma atriz. Quem dera. Olha aí. Essa pergunta eu preciso te fazer. Quem dera. Tu achou muito mais difícil fazer um trabalho como esse de cenas interpretadas e um roteiro e tal do que, por exemplo, tu gravar num estúdio com pessoas ou gravar num show ao vivo teu? Com toda certeza. Foi mais difícil? Com muito mais difícil, muito mais difícil. E o desafio maior é porque a gente decidiu gravar tudo num dia só. A gente resolveu, quando a gente fez toda uma pesquisa do que a gente queria, onde era que a gente ia encontrar uma produtora, um estúdio que nos desse suporte pra o que a gente tava imaginando dentro da nossa realidade, lógico, né? E foi aí que a gente conseguiu o Terra Vista Filmes, né? Por sinal, um estúdio maravilhoso, imenso. Muito grande. Dá pra perceber. Dá pra você fazer muita coisa lá dentro. Dá pra perceber que o cenário... Isso. E a gente teve a ideia, assim, de fazer realmente uma coisa que misturasse o virtual com cenários também reais, né? Então a gente fez essa mistura, né? E aí a correria toda pra quando... Vocês estão ficando doidas aí? Eu disse, vou... Ah, então vou correr atrás do figurino. Então teve uma equipe, assim, imensa, maravilhosa. E essa correria foi, assim, bastante. Porque a gente deu... O Pedro, que é o noivo, no caso, ele foi bailarino da banda, hoje ele é DJ, né? E quando ele recebeu o convite, inclusive foi o Paulinho que fez o convite, ele disse, aceito na hora. Então vamos lá. Mas aí a gente tinha pouco tempo. Não tinha como, tipo, vamos fazer o quê? Vamos ensaiar tão... A gente teve, acho que, se não me engano, uns dois dias de orientações do Paulinho, né? Vocês se posicionam assim, vamos fazer assim. E esse momento eu quero que vocês façam assim. Eu, meu Deus. O momento do Jack, o Jack da Rose. Acho que era. E essa dança, eu digo, agora deu legal. Como vou fazer essa dança? Vamos lá. E aí chega e faz isso, e na hora do Lampinha, Maria Bonita, não, eu quero essa cara aqui, não. Eu quero que você faça, mostre que você é a Maria Bonita, que você tá aqui, né? Você não tem simpatia, não. Vocês estão aqui no... Vocês estão esperando aqui o inimigo e tal, né? Aí tinha, ao mesmo tempo, que misturar também, que a gente tava naquela realidade de brincar com aquilo ali. Não era 100% a atuação do Jack da Rose, da Maria Bonita, do Lampião, da Mortícia e do Gomes. Mas a gente fazia parecer, realmente, que você tava querendo que aquele personagem chegasse ali. Entendi. Mas, realmente, foi isso. Olha, vocês vão ver. Dei muito trabalho. Dei muito trabalho, mas tá lindo. Assistam. Uma diferença. Tá em todas as plataformas. Tá no YouTube. Vai lá no Instagram da Lagosta, que deve ter o link pra galera também. Tem. Tem trechos. Enfim. Vocês precisam assistir. Precisam. Até porque, como a gente disse que é inovador, tem esse lance da dancinha, que todos os personagens fazem a dancinha, né? Eu até, na curiosidade agora, revelação, quase que eu não consigo pegar a dancinha, mas aí, na hora, o Paulinho ficava lá na minha frente. Vamos fazer. E eu acompanhando, tentando, né? Mas aí deu certo. Então, a gente faz toda a gravação, né? Encenando os personagens e tal, os encontros lá no navio e tal. A Mortícia dançando com o Gomes, toda aquela, né? E mostrando que o casal tá ali, né? Mas, assim, a gente... Todos os casais têm um momento que a gente fez as dancinhas. Todos os casais fizeram um trechinho da dança, né? Então, tem tudo. Tem making of. O Tim, ele preparou muita coisa. Foi tudo perfeito. A galera não vai ter somente o clipe pra olhar em si. Vai ter muitas curiosidades. A música que é boa. Fotos, a música, making of, enfim. Sabe? Muita coisa. Então, tá um trabalho lindo entregue pra vocês. Foi um trabalho, realmente, que acho que pra gente valeu muito a pena, né? Eu não sei como vai, realmente, o resultado disso tudo. A gente espera que seja bem positivo. Que a gente faz pra isso. É isso. Mas, assim, pessoalmente foi muito gratificante. Independente de que... E é muito bom a gente se reinventar também, né? Pronto. O desafio foi, assim, enorme, mas foi cumprido com sucesso. E pra gente, assim, independente do resultado, como eu disse, quero que seja positivo. Desejo que seja. Que a gente fez realmente pra isso. Mas, já deixou com a gente, assim, tipo aquela sensação de... Foi ok. Foi lindo. Entendeu? Foi lindo. Foi. Poderia ser melhor? Poderia. Mas a gente conseguiu fazer até ali, então... É isso. É isso aí. Uma coisa que eu fico me perguntando também, Lana, é que como é a tua vida, assim, fora dos holofotes, dos palcos, que você tá ali toda arrumada. Como é você em casa, no dia a dia? Conta um pouquinho dessa tua parte também. Toda. 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 Principalmente porque, tipo assim, às vezes você tem, ah, fulano tem uma carreira enorme, mas tem muitas coisas que não despertaram até, então, muitas despertaram, é tipo assim, o teu tempo é um, o meu é outro, né, então muitas coisas não despertaram que estão despertando agora, e estão sendo muito bem-vindos, então eu tô tentando conseguir administrar isso como nunca administrei, que é toda responsabilidade familiar, profissional, e agora esse desafio que eu acabei de te dizer em off, que é realmente tentar expor mais, mostrar mais, sabe, os trabalhos da banda, tentar, nas redes sociais, né, produzir muitos conteúdos, né, até porque a gente tá formando uma equipe linda, maravilhosa, como eu te falei, o Tim faz parte dela, o Paulinho, enfim, muita gente que vai dar aquele suporte pra gente, pra que a gente possa estar alimentando, e as pessoas possam estar dizendo, poxa, a lagosta tá aqui, tá fazendo isso, não tá fazendo só show, tá fazendo muita coisa, tá mostrando, tá fazendo música nova, porque não vai parar por aqui, a gente já lançou essa, mas a gente já tá programando, e inclusive tem o meu parceiro, o Frank Moreno, que eu disse te prepara, que o próximo clipe tu vai, tu não vai sair não, tu vai cantar comigo no clipe, eu já pedi a Ellen, vamos fazer uma música que eu quero cantar com o Frank, fazer essa parceria com o Frank, cantar, ser nessa pegada romântica, nós dois e tal, já tá sendo, né, então a gente não quer parar por aí, e tem as minhas composições também que, eu que, pronto, a gente vai tentar, de alguma forma, reinventar essas músicas, apesar de serem novas, mas não foram mostradas, né, porque como o Paulinho disse, eu tenho essa de, não, as minhas coisas, tipo, ficar meio que, não, é minha, mas é que ficou meio aqui, mas aí, pronto, então a gente vai ter que dar um jeito nisso também, mas serão bem-vindas muitas composições aí, de muitos artistas que já chegaram pra gente, ó, eu tenho música pra você, e música tal, vamos escutar, a gente tá escutando, às vezes a Paulinho recebe, e muitas músicas a gente tá tentando ouvir, pra ver o que que se identifica. É um prazer, um repertório também novo, atual, pra vocês, isso é muito bom, gente. E também, é, a gente também tem que ficar todo o tempo, é, pegando o que a gente já tem, que é o que a galera quer, que é a essência da banda, como, como o Paulinho falou, que a gente vai tocar o casamento, tem toda uma história, né, o casal conheceu ali, é, já teve história de, do casal, tá ali, e, e os filhos estarem lá, e os filhos já dizem assim, vai pro meu casamento também, tem toda aquela, e eles querem aquele repertório, então, por mais que você esteja apto a atualizando, mas você precisa também dar uma, uma upgrade naquilo que você já tem, a gente já, nosso repertório, então, tipo, sofreu mudanças, assim, de roupagem musical muito boas, entendeu? As mesmas músicas, mas com novas roupagens, né, outras, as músicas de outros artistas, que é Brucelose, Cavalo de Pau, Mastroes com Leite, tudo isso tem no repertório da Lagosta, né, então a gente também traz tudo isso, a gente não deixa isso de lado, não se preocupem fãs, que a gente não deixa isso de lado, esse repertório, a essência da Lagosta bronzeada, ela vai continuar assim, mas a gente vai estar sempre aberta pra estar mostrando também coisas novas. Olha, eu fico muito feliz, uma coisa que eu fiquei sabendo também, é que nesses shows, você tá também sendo acompanhada pelo seu filho, seu filho tá ali do seu lado, conta um pouquinho pra gente, esse babado. Pronto, esse babado eu vou te contar agora. Já tem muita gente que já teve a oportunidade de conferir um show da Lagosta bronzeada atualmente, que a gente tá trazendo essa novidade, que é o Lázaro Gama, que é meu filho, né, o Lázaro é um artista realmente, né, porque ah, conversa de mamãe, não, não é conversa de mamãe, o Lázaro é um artista e ele é muito completo, o Lázaro, ele não é que nem a mãe dele, ele toca, ele compõe, ele toca bateria, ele toca baixo, ele toca guitarra, ele toca... Ah, meu filho é um musicista, vamos lá. Então, e ele é muito, assim, perfeccionista, sabe, ele fez aula de canto, inclusive com a Priscila, né, eu sei, pronto. Conheço a gente primeiro. Então, assim, ele é muito antenado, e quando ele resolveu cantar, eu disse, mãe, eu quero cantar, eu disse, pronto, você quer? Então vamos lá. E aí eu disse, vamos acompanhar o show da banda, vamos cantar um pouco com a gente, pra ver como é que você se sente no palco e tal. Ele tá amando. E o que é bom também é que a galera também tá gostando demais, isso me deixa muito feliz, porque tem aquele medo de, eita, ele vai entrar aqui no palco no show da lagosta e ele vai cantar isso aqui, como é que será essa receptividade do povo? Mas tá sendo super tranquilo, né, e eu tô muito feliz por isso, e ele também tá, porque ele tá ficando bem mais solto no palco, mais à vontade, isso, tenho certeza que em breve ele já vai tá preparadíssimo aí, já tá montando, na verdade, a banda dele. E tá sendo ótimo. E seguir uma carreira só, ter um apoio, um apoio da lagosta. Isso aí. Pois, gente, ó, confiram o show da lagosta pra vocês ficarem por dentro dessa novidade, desse babado. Mulher, a gente falando de tanto sucesso, de tanta coisa boa, da banda tá se reinventando também, trazendo novos trabalhos, se Deus quiser novo repertório pra gente, mas respeitando o que a gente gosta também. Eu queria saber, assim, coisas dentro do teu coração. São 22 anos de lagosta bronzeada, mulher. É muita história. É muita história. Eu tô te dizendo, assim, que tem coisas na tua voz que me fazem voltar pra quando meu pai tinha um CD, eu colocava. Então, é tão gostoso estar te ouvindo falar e lembrando disso. Pronto. Tem um momento, assim, na tua carreira, Lana, que você, quando você subiu pra fazer um show, que você disse, poxa, valeu a pena ter feito tudo que eu fiz. Valeu a pena ter, às vezes, faltado um pouco aqui pra tentar me dedicar um pouco ali. Tu pode contar esse momento pra gente? Tenho. E o melhor, porque eu sou bem privilegiada, é que eu não tenho só um momento, eu tenho vários. Eu acho que quase todos, assim, a gente chega até quase todos os shows, né? As pessoas chegam e isso é muito importante. Às vezes você tá viajando, tá cansada, as pessoas não sabem o seu dia a dia, né? Você traz toda uma bagagem emocional com aquilo tudo, a correria. Mas a gente tenta dar o melhor. Mas quando as pessoas chegam falando, realmente, ó, você fez parte da minha história, aconteceu isso e isso. Tipo, até pessoas muito queridas, poxa, eu tenho uma, ah, recentemente teve, a gente foi tocar em Kixaramubim e um grupo de amigos chegaram, eu preciso tirar uma foto contigo, preciso tirar uma foto contigo. E eu vi aquele tumulto e o segurança não queriam deixar eles passarem pro outro lado. Eu fui até lá, agrade, pedi com o Rafinha, disse, deixa eles passarem aqui, eles querem tirar foto comigo. E eles foram me contar toda aquela história que um amigo que era, assim, companheiríssimo de festa, faleceu. E ele era o mais fã da lagosta. Então aquilo ali, eu fiquei, caramba, e aí tu tem noção de como eles estavam se sentindo naquele momento, pra ver lagosta bronzeando, mas sem a companhia daquela pessoa, daquela peça chave. Então, aí eu me senti assim, caramba, que responsabilidade, ele grava um vídeo e fala no fulano. A gente se emociona com isso, né? E tipo assim, por mais que você viva aquilo ali, tem, às vezes, casais. Ah, eu namorei e tal, às vezes, conheci você, não sei quantos anos, passei, não sei quantos anos casada e meu esposo faleceu. Menina, é cada história. Então não tem só um momento pra você contar, realmente não tem. Todos eles são especiais. Tipo assim, ah, eu namorei e fiquei com fulano tal dia e naquela festa da lagosta mesmo, a gente ficou e depois a gente casou. Então a gente só ficou naquele dia, eu lembro daquele momento, até hoje. Eu tô com outra pessoa, mas não esqueço, porque naquele show da lagosta eu fiquei com fulano e eu lembro até hoje. Então tem desde daquela coisa que deixa você meio que, né, abalada, mas aquelas coisas engraçadas que também, a gente foi com a turma, tu não tem noção, a gente pegou uma carona, a gente não tinha dinheiro, a gente voltou pra casa, não sei como, mas o show da lagosta foi até de manhã. E tipo assim, são muitas emoções, agora, igual o Roberto Carlos, muitas emoções, né, daquelas mais tristes, das mais alegres e a gente fica, é um privilégio. É um privilégio. Como você disse, são 22 anos. São 22 anos. É um privilégio eternizar coisas lindas na vida das pessoas. Vamos pra mais um momento aqui de print e aí a gente volta já pra finalizar. Coisa boa te receber e saber desses momentos que marcam aí a tua vida, a tua história e a história da lagosta. Eu queria saber, já de tanta coisa que você contou, 22 anos de estrada, em algum momento desses 22 anos, tu já pensou em sair da banda, seguir carreira solo com, enfim, com o seu nome? Pensei. Pensei? Pensei na época da pandemia, né, a gente ficou realmente naquela dúvida do que fazer, né, porque eu acho que muita gente ficou sem chão realmente de o que vai acontecer, né, como é que vai ser daqui pra frente, né. Eu cheguei a pensar, né, inclusive recebi apoio e tudo, mas aí eu repensei, eu disse não, vou encarar, vou dar continuidade, mas acho que foi o único momento assim que eu pensei nisso, foi realmente na pandemia, né. Cara, e olha só, a banda nasceu com você, né, é tão louco imaginar, eu não consigo imaginar, desculpe dizer isso, tô dizendo aqui porque, né, meu pai, ele nasceu contigo, mulher, não tem condições, a banda Porto Velho, você acompanhou até a mudança de tudo, então não tem como, né. Outra coisa que eu queria te perguntar, já que essa vontade surgiu ali no meio de tantas dúvidas, né, pandemia, mas eu acho que ainda bem que passou. Graças a Deus. Se você pudesse mudar alguma coisa nesses dois anos de história da lagosta, o que que tu mudaria? Meu Deus, eu mudaria, tipo, ai, eu nem sei dizer assim, sabe, não sei o que eu mudaria atualmente, mas até porque eu tô tentando fazer tantas mudanças, tanto agregar, tantas coisas que fica difícil falar só uma coisa, né, uma delas é, não é nem mudar, é acrescentar realmente algumas coisas novas, né, nem tanto mudar, mas acrescentar realmente. Acrescentar essa questão da atualidade, né, que você sente que é um desafio pra banda e que você vai encarar, né, e aí a gente vai acompanhar tudo isso, o repertório novo acompanha, o clipe que saiu também acompanha. Música nova. Música nova. Então, assim, essa mudança que vai vir aí pra aquecer o coração de todos os fãs, eu sou uma que vou ficar aqui esperando e eu tenho certeza que vocês que acompanham a história da lagosta estão aí com o coração bem quentinho, viu? Isso aí. Agora vamos pro momento que a gente gosta, né, que é o momento das ask questions, que em inglês quer dizer perguntas rápidas. Solta suspense. Vou fazer umas perguntas aqui. Lana, é rápido. Tá. Não vale pensar muito. Vou tentar. A palavra rapidez comigo é meio que... É um negócio assim, ó, bufo, 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 tá? Então vamos lá. Música que mais escuta sem ser da lagosta. O que que há, o que que tá se passando com a minha cabeça? Ai, que lindo. É o... Fábio Júnior. Fábio Júnior. Pois tá aí. Tinha que ser, né? Artista ou banda que mais escuta? Fábio Júnior. Valo-me, nossa senhora. É fã do Fábio Júnior. Deixa tu querer casar com ele? É aquela... Ela tá brincando. Então acertou, mulher. Mas a gente continua. Um artista que gostaria de gravar junto? Deixa eu ver. Pode ser um artista. Olha, sério. Vai, vai. São várias, né? Mas eu queria cantar com o Fábio Júnior. Sério, mas tive a oportunidade, mas não tive coragem. Menina, por quê? Porque a gente foi cantar juntos em Limoeira, mas a minha emoção foi tão grande, porque realmente eu sou muito fã do Fábio Júnior. Ah, não acredito. Sim. E aí eu fiquei tão nervosa que o pessoal ficava falando, tal hora tu vai entrar e vai cantar com ele. Escolheu a música e tudo. Ah, mãe, estação onde o trem tem que parar. Aí só, eu fiquei tão emocionada que eu não consegui, se não vou. E não fui. Meu Deus, mulher. Fiquei só assistindo o show e não fui cantar. Ficou só passando mal lá no show. Pronto. Mas não fui cantar. Minhas três perguntas foram para o Fábio Júnior. O Fábio Júnior falava alguma coisa, pelo amor de Deus. A outra. Lugar perfeito que você gostaria de passar as suas férias? Ai, meu Deus. Eu gosto tanto dos lugares. Mas atualmente eu estava querendo um clima frio, Guaramiranga. Não, era muito extraordinária nem fora do Brasil, não. Que bem. Gosto de você. Caralho, está vendo? É aquela. Se você tivesse que mudar o nome dela, Agosta Bronzeada, qual seria o nome? É isso. Então, acredita que eu nunca pensei nisso. Por incrível que pareça, eu disse assim, mas se não fosse Lagosta, seria o quê? Aí, tipo, se eu me limitei a fazer essa busca, o que seria? Realmente. Mas foi um concorro mais barato, poderia ser camarão. Pronto. Um camarão bronzeado. Eu gostaria de ser um galeto bronzeado, é alguma coisa. Eu estou brincando, gente. Mas realmente eu não pensei nisso. Se você pudesse ouvir apenas um CD dela, Agosta, para o resto da tua vida, qual seria? Ai, o volume 1. O volume 1. Que tem quase todas as músicas que muita gente gosta, inclusive, eu até porque eu escolhi as músicas porque eu gostava, né? Quando eu fui fazer a seleção de músicas, eu gostei de todas, né? Que é desde Te Levo no meu coração, amor, 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 longe demais. Tudo, né? Então, o CD volume 1, que ele é o que tem mais músicas realmente. A bagagem maior dela gosta do volume 1. É isso. E eu tenho certeza que era o voluminho com o Pátia lá em casa, né? Ô, mulher, olha, antes da gente terminar a passagem de som, que eu não sei nem com que câmera eu estou olhando, quer chegar o meu momento preferido nesse programa, que eu vou usar todo o meu poder agora e cantar um trechinho de uma música que eu amo com você. Ai, mulher. Qual é, mulher? Eu não aguento, não. Diz. Ai, mulher. Não chore, porque senão não dá para cantar, não. Vai, tu que tem que cantar o começo. Tu, que é aquela, né? Aquela. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Será que é a que eu estou pensando? É, é. Longe demais, você está longe demais. Olha, muito, Mariana, muito obrigada por tudo isso. Muito obrigada por ter tentado vir aqui no Passagem de Som, cantar sucesso, contar novidades da Lagosta. E é isso, tá, gente? Um beijo especial para você. Manda aí um beijo para os fãs que estão se rasgando tudinho aí. Beijo para vocês, né? Hoje vocês ficaram sabendo um pouquinho mais de todas as curiosidades da Lagosta Bronzeada e sabendo também que tem esse repertório novo, tem essa música nova, tem o clipe novo e esse espaço aqui, enfim, meu Deus do céu, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, gata. Muito obrigada, viu? Um beijo para vocês e até o próximo Passagem de Som. Tchau, tchau.